Acústico 98 é só sucesso Agora é Tem certeza que é? Não sei, melhor parar? Então vambora Vamos lá Mais uma música Vale a pena ressaltar Tá chegando o Natal, a gente tem que vender disco Aproveitar e dar um recado pra vocês Que o melhor presente de Natal é CD e DVD do Sorriso Maroto Vocês sabiam disso? Eu queria informar isso pra vocês Pessoal que tá em casa também Melhor presente de Natal CD do Sorriso Maroto E DVD Pessoal da internet Para com isso, vocês aí da internet De baixar por aí, compra pelo site Comra pelo site Ai meu Deus, ajuda um pobre coitado A ser feliz nesse Natal Fico pensando no jeito de te falar Mas senti-me magoar Que o nosso amor já deu Versão exclusiva É muito chato a hora de terminar Mas sempre alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais e se ficar por ficar Empurrando com a barriga não dá Isso faz muito mal a minha Eu tô no momento da minha vida Sei lá Que eu quero mais ficar sozinho E pensar O melhor agora é te esquecer O refrão como é que é Então fica combinado assim É coisa minha Nada com você O nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste Tenta me entender Então fica combinado assim Pagode pra namorar Acústico Pode acontecer Mas hoje Tô pensando mais em mim Mas não se esqueça Disso pode crer Eu só te quero bem Também Eu só te quero bem Também Fico pensando no jeito de te falar Mas senti-me magoar Que o nosso amor já deu É muito chato a hora de terminar Mas sempre alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus E eu Já não quero mais e se ficar por ficar Empurrando com a barriga não dá Isso faz muito mal a minha Você quer Eu tô num momento da minha vida Sei lá Que eu quero mais ficar sozinho E pensar O melhor agora é te esquecer Se esquecer Então fica combinado assim É coisa minha Nada com você O nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste Tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia O pode acontecer Mas hoje Tô pensando mais em mim Mas não se esqueça Disso pode crer Eu só te quero bem Também Eu só te quero bem Também Então fica combinado assim Fica combinado assim E não fica combinado assim Pacote pra namorar Acústico Que legal Energia boa Agora que são elas né É né Então vamos lá O que que é O que que é O que que é Não sei Deve ser Qual que é Noventa e oito É só sucesso O que é O que é É briga e abandono Faz dormir Imagina o sono É tão manso e tão voraz Pausa a guerra E cela a paz É prisão É liberdade É romance É amizade É encontro É despedida A missão maior Da vida O que é O que é Doce às vezes Tão amarro Moderado Exagerado É estranho Tão normal Leve brisa O venal É deserto É o oásis Com o dom de fazer milagres Faz cair e levantar Faz sorrir e faz chorar Na mesma medida Pra homem ou mulher Pra quem acredita E pra quem não tem fé Quem vai ser feliz Quem vai ser feliz em um dia Provar A emoção Quem amar O amor é a resposta É entrega e aposta Pode ser rico ou pobre O plebeu ou nobre É razão É loucura É doença Versão exclusiva Seja lá onde for Na alegria Ou na dor O que vale É o amor O que é O que é O que é Doce às vezes Tão amarro Não tem nada Exagerado É estranho Tão normal Leve preso O vento É deserto É um oásis Com o dom de fazer milagres Faz cair e levantar Faz sorrir e faz chorar Na mesma medida Pra homem ou mulher Pra quem acredita E pra quem não tem fé Quem vai ser feliz em um dia Provar A emoção Quem amar O amor é a resposta É entrega e aposta Pagode pra namorar Acústico O pobre O plebeu ou nobre É razão É loucura É doença É cura Seja lá onde for Na alegria Ou na dor O que vale é o amor O que vale é o amor O amor é a resposta O amor é a resposta É entrega e aposta É entrega e aposta Seja lá onde for A alegria ou na dor A alegria ou na dor O que vale é o amor O que é O que é Noventa e oito É só sucesso Era tão estranho Te olhar dentro dos olhos E ver pra mim Eu era diferente dos outros caras De vinte anos De vinte anos Você era uma chance Pra eu ser feliz Eu era simplesmente mais um cara apaixonado No seu coração No seu coração Você me diz Você me diz seu nome E a gente então se vê Não faz assim Não faz assim Não diz que vai ligar e some Me deixa ser Seu homem E venha ser Uma mulher Pra mim Tem alguém querendo ser Era tão estranho Te olhar dentro dos olhos E ver na minha frente Tudo o que eu sempre tinha Pagode pra namorar Acosta Eu era diferente Dos outros caras De vinte anos Você era uma chance Pra eu ser feliz Eu era simplesmente Mais um cara apaixonado No seu coração Não ia ser ninguém Mas é exatamente Quando a gente está cansado O coração distrai Então vai só te ver Então a sorte vem 98FM Vem com a gente Faz assim Te dou meu telefone Você me diz seu nome E a gente então se vê Não faz assim Não diz que vai ligar e some Me deixa ser Seu homem E venha ser E venha ser E venha ser Uma mulher Uma mulher Pra mim Faz assim Não faz assim Te dou meu telefone Você me diz seu nome E a gente E a gente então se vê E a gente então se vê Não faz assim Não faz assim Não diz que vai ligar e some Versão exclusiva 98FM E venha ser Seu homem E venha ser Uma mulher Pra mim Pagode pra namorar Acústico Então vamos lá né Não tem perdão Não tem perdão? No caso de traição Vacilou Caiu Já era Então vamos lá Vamos embora Pagode pra namorar Acústico Acústico 98 E é só sucesso Chora toda vez Que entra em nosso quarto Toda vez Que olho no espelho Toda vez Que vê seu retrato Eu tô legal Não vai ser fácil De recuperar Vontade de viver Tô sem astral Por falta de você Não tem perdão? Não tem perdão? Não tem perdão? Não tem perdão? Eu traí você Sabemos bem quem vai sofrer Versão exclusiva 98 E a dor Eu tive que perder Pra dar valor Pra dar valor Não serei o mesmo Sem o teu amor Sem o teu amor Sem o teu amor Não tem perdão? Não tem perdão? Não tem perdão Não tem perdão Sem verdade pra me arrepender Não tem perdão Não tem perdão Não tem perdão Sem o teu amor Sem o teu amor Pagode pra namorar Acústico Noventa e oito É só sucesso Eu já te conheço É fácil de notar Fica transparente Vendo seu olhar O que está passando Na sua cabeça Estão fazendo intrigas Pra nos separar Quem não me conhece Não pode falar Isso é inveja Tente reparar Nunca dei motivos Pra desconfiar Se eu morri Com você Estaria sem ninguém E faço promessas E faço promessas Pra te provar Te provar Te provar Pagode pra namorar Acústico Te amar Te amar Como o fogo Da paixão Não quero Mas ninguém Pode crer E deixo tudo Em suas mãos Avesse a quem Queira saber Que esse amor É pra durar Pra sempre Eu já te conheço É fácil de notar Fica transparente Vendo seu olhar O que está passando Na sua cabeça Estão fazendo intrigas Pra nos separar Quem não me conhece Não pode falar Não Isso é inveja Tente reparar Nunca dei motivos Pra desconfiar Versão exclusiva Noventa e oito E deixe-me ser Como sempre Estaria sem ninguém E faço promessas Pra te provar Te provar Prometo ser fiel a você Te amar com o fogo Da paixão Não quero Mais ninguém Pode crer E deixo tudo Em suas mãos Avesse a quem Queira saber Que esse amor É pra durar Eu prometo Ser fiel a você Te amar Com o fogo Da paixão Não quero Não quero Mais ninguém Pode crer E deixo tudo Em suas mãos Avesse a quem Queira Que esse amor É pra durar Pra durar Pra sempre A não ser Pagode pra namorar Acústico Noventa e oito É só sucesso Amanhã Eu não vou acreditar Nem ouvir o que me disser Amanhã Não me procure Nem ligue Seja o que Deus quiser Amanhã Vai ser melhor Do que hoje É a vida Pode escrever Amanhã Vou me curar Pro meu dia Nascer Melhor Não Não chega até Porque eu me enfraqueço Perco a razão É Tô vim Chegando Defendo a Juntos Luz Pro coração Desaparece Me esquece Não volte Atrás Eu não aguento Uma gorda Mais Só abusa Do meu coração Já é vantagem Viver Sua idade Exclusiva Noventa e oito Se estou feliz Volta a me aparecer E Ninguém merece O mal que me faz Volte amanhã Pra me ouvir Te dizer Nunca mais Amanhã Eu não vou arredondar Me ouvir Te dizer Amanhã Não me procure Nem ligue Seja o que Deus quiser Amanhã Vai ser melhor Do que hoje É a vida Pode escrever Amanhã Vou me curar Pro meu dia Nascer Melhor Não 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 chega Perto Que eu enfraqueço Perco a razão É Tô inseguro Devendo As juros Pro coração Desaparece Me esquece Não volte Atrás Eu não aguento Uma gota Mais E Só Abusar Do meu coração Já é vantagem Viver Solidão Porque Me procura Para Namorar Acústico Se estou feliz Volta a me aparecer E Ninguém merece O mal que me faz Volte amanhã Pra me ouvir Te dizer Nunca mais Desaparece Me esquece Não volte Atrás Volte Atrás Eu não aguento Uma gota Aparecer Só abusa Do meu coração Já é vantagem Viver Solidão Porque Me procura Para Me enlouquecer Para Enlouquecer É Ninguém merece O mal que me faz Volte Amanhã Pra me ouvir Te dizer Nunca mais Volte Amanhã Pra me ouvir Te dizer Amanhã Pagode Pagode pra namorar Acústico Acústico Pagode pra namorar Acústico Sei que o tempo fechou O sol já não brilha Eu já não estou Tão ligado em você Você que começou O fim dessa história Eu bem que queria Eu bem que queria Mergulhar nesse amor O que vai ter Tanta promessa Tantos planos O que aconteceu Em nossas vidas O engano Como salvar em nós Quem não resistiu Seu amor nasceu Morreu Ele não resistiu Tô querendo fugir Da ilusão Com você Não senti emoção Possamos amar Demais Bater na mesma tecla Não dá mais Achar o que não teve calor Amor O fazer sem tensão É sentimento Que não vem Do coração Versão exclusiva Noventa e oito O tempo fechou O sol já não brilha Já não estou Tão ligado em você Você que começou O fim dessa história Rodrigo Eu bem que queria Eu sei Mergulhar nesse amor De que valeu De que valeu Tanta promessa Tantos planos O que aconteceu Em nossas vidas O engano Tô querendo fugir Da ilusão Com você Não senti emoção Possamos amar Demais Bater na mesma tecla Não dá mais Achar o que não teve calor Amor O fazer sem tensão É sentimento Que não vem Do coração Tô querendo fugir Da ilusão Tô querendo fugir Da ilusão É um sentido E emoção Nós vamos amar Demais Bater na mesma tecla Não dá mais Achar o que não teve calor Amor Por fazer sem tensão É sentimento Que não vem Do coração Precisava explodir o estudo Noventa e oito É só sucesso Pagode pra namorar Acústico Cerca de Dez anos atrás Vou tentar lembrar o texto todo do DVD Chegaram algumas músicas Que tocaram muito nas áreas O meu coração Vamos cantar O meu coração Está deserto Sem o teu amor Aqui bem perto Eu não nego O que você marcou E me apego ao que você deixou Eu odeio me sentir Sozinho E queria te pedir Carinho Quando a boca Jamais vou conseguir tirar você O meu coração Eu não Eu não Eu não É a saudade Que vai te machucando aqui no fundo do meu peito Eu tento te expulsar da minha vida e não tem jeito Jamais vou conseguir tirar você Do coração Coração Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar É que às vezes eu não sei direito me explicar Vê se me entende Quando menos se espera o que dá em nós Um começa a história e o outro levanta a voz O tempo se arrepende Eu não sei, eu não sei Eu não sei porque o amor faz assim Vem no meio desse dia pra ouvir Aumento o desejo Quando eu acho que não vai dar mais certo Quando eu acho que não vai dar mais certo Você vem sendo um pouco mais perto E me dá um beijo Já é Já é E eu esqueço que eu Vem no meio desse dia Olha só o que você faz comigo Vem no meio desse dia 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 Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz Eu entro te esquecer Mas não consigo Se um de nós errou já foi pra frente Eu adoro tanto esse teu jeito E é que eu amo até nos seus defeitos Espera Já era Eu te falei que eu não queria mais brincar de amar Me magoei sabendo que tem outro em meu lugar Eu não aguento esperar Me iludir bastante Não mereço ser amante Eu te falei que eu não queria mais brincar de amar Me magoei sabendo que tem outro em meu lugar Eu não aguento esperar Me iludir bastante Não mereço ser amante Aí pra ela vem assim Não nasci pra ser amante Não nasci pra ser amante Não nasci pra ser amante Eu não aguento esperar Mas não nasci pra ser amante Essa aqui, Grupo Bom Gosto gravou Tocou Troca A produção do disco também é nossa Rapaziada fez lá com a gente Disse super bacana Sorriso Maroto recomenda Grupo Bom Gosto Disse Tá na loja CD legal, bacana A música é essa aqui Tanta coisa pra falar E você não fala Me responda de uma vez Se gosta de mim Vem deseje em nosso olhar Mas no teu sorriso Vem ficar junto comigo Pra gente ser feliz Tanta coisa pra falar E você não fala Me responda de uma vez Se gosta de mim Vem deseje em nosso olhar Mas no teu sorriso Vem ficar junto comigo Pra gente ser feliz Isso aí É um bom Gosto Do swing e simpatia Swing e simpatia Swing e simpatia Não, tem uma outra Tem uma outra Também Temos duas por lá Swing e simpatia Serginho Sim, Silvio Tu quer começar ao contrário Vamos começar ao contrário Quer começar com Ré maior Vamos lá Pode ser Essa música Me diz amor Me diz amor Eu, você e Lelê também Eu, você e Lelê Tanta coisa pra falar também Eu, você e Lelê Alô Lelê Lelê tá ali Com a máquina assim Desete Camargo Desete Camargo Camargo e Camarguinha Camarguinha Vamos lá Swing, vamos lá Essa aqui é a nova Me diz amor O que não está legal Se ainda sou especial Me ajude a reviver O sentimento Que sempre foi de amor O que aconteceu Se o erro foi meu Mas nada te se importa Meu coração é teu É teu Me diz amor O que não está legal Se ainda sou especial Me ajude a reviver O sentimento Que sempre foi de amor O que aconteceu Se o erro foi meu Mas nada te se importa Meu coração é teu Insensível Até parece que não sabe O que é paixão Não é mais isso Deixar esse vazio No meu coração Tá difícil É tanto tempo Sem notícias de você Não é possível Foi tanto amor Você não pode esquecer É insensível É insensível Até parece que não sabe O que é paixão Não é mais isso Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Agora o tempo já passou A tempestade Enfim acabou E a rua já secou E o que é paixão É insensível E o que é paixão É insensível E o que é paixão É insensível É insensível É insensível Eu quis você Pra ficar Eu quis sumir Te esquecer Quis morrer Quis te ligar Eu não queria Mas já levo a vida Sem você Hoje foi bom te encontrar O tempo passou O tempo passou Como está Difícil foi Mas tudo bem Eu também trouxe ninguém E só me restou Um ciúme Você se for ver Do costume Seja feliz Fica bom Deus Se der saudade Me liga E adeus Agora o tempo já passou A tempestade Enfim que acalmou E a rua já secou Tem sol lá fora A quarta insônia Já virei No mau humor Já melhorei E até me acostumei Com a sua falta É que vai ser sempre assim Se for amor Esse amor Dói demais Se chega ao fim Não tem remédio Mesmo Eu quis você Pra ficar Eu quis sumir Te esquecer Quis morrer Quis te ligar Eu não queria Eu não queria Mas já levo a vida Sem você Hoje foi bom te encontrar O tempo passou Como está Difícil foi Mas tudo bem Eu também trouxe ninguém E só me restou Um ciúme Não sei se por medo Ou costume Seja feliz Seja feliz Fica com Deus Se tem saudade E me ligar E adeus E adeus E adeus E adeus E adeus Olha Não entendi Por que não quer ficar Olha E ao seu redor Você vai me notar Mas não vê O que tento te mostrar Olha 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 Naquele dia Em que você chorou Olha Falou daquele Que te fez sofrer Tá doendo sim Tá doendo em mim Não sei Pra que vai me evitar Vou resistir Eu te amo E resolvi falar Diz que quer ficar Diz que vai tentar Não me vê Como um amigo seu Diz que é assim Diz um sim pra mim Que melhor Amor Só você Olha Não entendi Por que não quer ficar Olha E ao seu redor Você vai me notar É Mas não vê O que tento te mostrar Olha Aquele dia Em que você chorou Olha Falou daquele Que te fez sofrer Tá doendo sim Tá doendo em mim Não sei Não sei Pra que vai me evitar Vou resistir Eu te amo Resolvi falar Diz que quer ficar Diz que quer ficar Diz que vai tentar Não me vê Não me vê Como um amigo Seria Diz que é assim Diz um sim pra mim Meu melhor Amor Só você Diz que quer ficar Diz que vai tentar Não me vê Como um amigo seu Diz que é assim Diz um sim pra mim Que melhor Amor Só você E eu Olha Só você Jurando Que vai melhorar Pra eu ficar Só você Implorando Que vai me amar Pra eu ficar Mas você Sonhando E vai me enganar Pra eu ficar Vai se iludindo O lance vai ter Que acabar O frio é fácil O nosso amor Deu, deu, deu Deu, deu Todo mundo com vontade De te dar Deu, deu Deu, deu Deu, deu Nosso amor Deu, deu, deu O que tinha que dar Deu, deu Teve que acabar Meu Deus Teve que acabar Meu Deus Mas se acostumando Eu tô distante Do teu olhar Chega de um bastardo Essa história De me machucar E tô contando E tô contando Com a certeza Que eu vou ficar Você não tá mais Nos meus planos Hoje eu só quero voar Voar, voar, voar Meu Deus Meu Deus Deu, deu Deu O que tinha que dar Deu, deu Ter que acabar Meu Deus Ter que acabar Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que tinha que dar Meu Deus Ter que acabar Meu Deus Ter que acabar Meu Deus É a voz de Deus Vai Não vai te abrir Já que o amor É que o amor É o amor É o amor Existir E pra você não se entregar Se entregar Se entregar Se for, deu, deu, deu O que tinha que dar Deu, deu Ter que acabar Meu Deus Ter que acabar Meu Deus O nosso amor Deu, deu, deu O que tinha que dar Deu, deu Ter que acabar Meu Deus Ter que acabar Meu Deus O nosso amor Deu, deu, deu Mateus, saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi, não dei valor Agora entendo Porque você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo Ou mesmo que você ou muito Eu não sei te esquecer Volta logo pra mim Me arrependi de tudo Pra confiar Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução pra minha vida é a gente se acertar E a solução pra minha vida é a gente se acertar Se acertar E a solução pra minha vida é a gente se acertar Ainda gosto de você Ainda gosto de você O sol e a luz E a solução pra minha vida é a gente se acertar E a solução pra minha vida é a gente se acertar E a solução pra minha vida é a gente se acertar Será que é melhor agora eu ser sincero e falar? Ou será que é melhor guardar esse segredo e não arriscar? Porque se você se afastar de mim eu vou sofrer Perder sua amizade não vai ser legal Tem medo de estar confundindo Mas o que eu sou sentindo é especial O refrão? Você conhece os meus problemas Meu relacionamento com o pecado Quem sabe quando eu penso e não quero Que Deus perdoe se isso for errado Se estou com ela eu te desejo Eu sonho em cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar Pode crer que o meu coração está apaixonado Será que é melhor agora eu ser sincero e falar? Ou será que é melhor guardar esse segredo e não arriscar? Porque se você se afastar de mim eu vou sofrer Tem medo de estar confundindo Mas o que eu sou sentindo é especial Você conhece os meus problemas Meu relacionamento complicado Sabe tudo o que penso e que eu quero Que Deus me perdoe se isso for errado É só sucesso É só sucesso É só sucesso Se eu sou o que desejo Eu sonho em cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar Pode crer que o meu coração está apaixonado Você conhece os meus problemas Você conhece os meus problemas Meu relacionamento complicado E sabe tudo o que penso e sabe tudo o que penso e que eu quero Que Deus me perdoe se isso for errado Se estou com ela Se estou com ela eu te desejo Eu sonho em cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar Pode crer que o meu coração está apaixonado Pagode pra namorar Pagode pra namorar E a terra E a terra E os seus pés A flor que eu te prometi Está ali Guardada pra te dar E você nem sei Não vi Meu futuro prometido Eu vim cobrar E você jurou me amar E me fazer feliz Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Previando Que me fez sofrer A casa que eu prometi Está ali Esperando amanhã Minha vida Seus pés Seus pés Seus pés Seus pés O anel Guardado pra te dar E você nem sei Não vi Não vi Oh Meu futuro prometido Eu vim cobrar Você jurou Me amar E me fazer Feliz Rasguei os planos Foi engano E eu vim cobrar Por um coração cigano Perviando Que me fez sofrer As minhas planos Foi engano Eu vim enrolar Por um coração cigano Perviando Que me fez sofrer Sem mágoas Sem mágoas Seguirei em paz Mas não vou dizer Não amarei nunca mais Porque o coração Ele é sempre Capaz de amar Mas não vai Mas não vai Os planos Foi engano E eu vim enrolar E eu vim enrolar Por um coração Eu vim enrolar E eu vim enrolar Que me fez sofrer Rasguei os planos Foi engano E eu vim enrolar E eu vim enrolar Por um coração cigano Por um coração proclaim Que me fez sofrer Que me fez sofrer Sem mágoas Mas seguirei em paz Bom, gravatura de novo! Ow, filing! Não tem problema?